Eu não posso acreditar que te perdi Se você ainda vive aqui, dentro do meu coração E sabe o tempo um dia faz eu te esquecer E esse amor irá morrer, eu vou sair da solidão Mas no momento eu penso muito em você Eu não consigo esquecer, é demais essa paixão Por mais que eu tento eu não consigo te esquecer Volta logo e vem me ver, vem me tirar da solidão Pensava o tempo um dia faz eu te esquecer E esse amor irá morrer, eu vou sair da solidão Mas no momento eu penso muito em você Eu não consigo esquecer, é demais essa paixão Por mais que eu tento eu não consigo te esquecer Volta logo e vem me ver, vem me tirar da solidão Volta logo e vem me ver, vem me tirar da solidão Volta logo e vem me ver, vem me tirar da solidão Volta logo e vem me ver, vem me tirar da solidão Volta logo e 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 vem me tirar da solidão Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo, vou acabar morrendo Se você não voltar Eu peço a Deus que tem pena de mim E traz você pra mim Pra nunca mais voltar Volta logo e vem me tirar da solidão Se você disser que não, não vou aguentar Venha depressa, tenha dó de mim Não me deixo aqui chorando sem parar Eu preciso tanto de você Eu não sei viver sem você aqui Volta depressa que eu estou sofrendo Vou acabar morrendo se você não voltar Eu peço a Deus que tem pena de mim E traz você pra mim pra nunca mais voltar Vem me tirar desta solidão Se você disser que não, não vou aguentar Venha depressa, tenha dó de mim Não me deixo aqui chorando sem parar Vem me tirar desta solidão Se você disser que não, não vou aguentar Venha depressa, tenha dó de mim Não me deixo aqui chorando sem parar Eu já estou chorando e não vou parar Não me deixo aqui chorando sem parar Netinho, Netinho Grito A noite vai chegar O sol vai se esconder A lua vai sair A voz da solidão Me chama O vento na Agostina Começa a bater É madrugada Eu rolo sem você Na cama A culpa é sua Ilusão bandida Que você me deu Te dei minha vida Você não me deu Cadê o amor Cadê o amor Que você prometeu Me deixou perdido Sozinho na vida Sem entender nada Batendo a porta Pegou a estrada Deixou um vazio No meu coração Não sei onde está Se estiver ouvindo a minha canção Volte depressa por meu coração Não sei se errei Mas te peço perdão Eu olho as estrelas E lembre daquele brilho Em teu olhar Amor volta logo Eu não posso esperar Vem tentar de novo A mesma paixão A culpa é sua Ilusão bandida Que você me deu Te dei minha vida Você não me deu Cadê o amor Que você prometeu Me deixou perdido Sozinho na vida Sem entender nada Batendo a porta Pegou a estrada Deixou um vazio No meu coração Não sei onde está Se estiver ouvindo a minha canção Volte depressa por meu coração Não sei se errei Não sei se errei Mas te peço perdão Eu olho as estrelas E lembre daquele brilho Em seu olhar Amor volta logo Eu não posso esperar Vem tentar de novo A mesma paixão Eu não tenho Estou Legenda por Sônia Ruberti